A Embrapa e o Fundo de Proteção ao Citrus, o Fundecitrus, vão mapear os estoques de carbono e a fauna silvestre no Cinturão Citrícola, compartilhado pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Essa é a maior área de citrocultura do mundo. O trabalho vai reunir dados inéditos sobre os estoques de carbono e abrangerá tanto os pomares de laranja quanto as áreas nativas designadas dentro das fazendas, em uma área equivalente a 600 mil campos de futebol. Segundo a Embrapa, vão ser utilizados métodos diferentes na produção e nas áreas de preservação. Na parte de produção, será realizada a pesagem de árvores por amostragem, para calcular a quantidade média de carbono que é armazenada em cada uma. Já as árvores das áreas de preservação ambiental só serão pesadas após a secagem. A partir daí, será realizada uma estimativa, levando em consideração o número de plantas por hectare. O objetivo é determinar quanto carbono as laranjeiras sequestram e quanto é fixado no solo pelas árvores nativas das áreas de preservação dentro das fazendas de laranja. O estudo está sendo financiado por uma empresa de suco e foi escolhido entre diversos projetos ligados ao sequestro de carbono em vários países. O trabalho também vai incluir um levantamento da fauna da região, importante indicador de qualidade ambiental. A precificação de carbono para essas áreas de conservação e outros indicadores podem funcionar como parâmetros para programas de pagamento por serviços ambientais. Os dados serão disponibilizados em uma plataforma online de acesso ao público.